Música Todos bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública que foi convocada pelo excelentíssimo senhor presidente da Comissão Mista dos Portos da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Volney Weber e pela excelentíssima senhora relatora da comissão, deputada Ada De Luca. Também são integrantes da Comissão Mista dos Portos da Assembleia Legislativa, excelentíssima senhora deputada estadual Ada De Luca, como mencionado, excelentíssima senhora deputada estadual Paulinha, excelentíssimo senhor deputado estadual Volney Weber, presidente da comissão, também compõe a comissão excelentíssimo senhor deputado estadual Sargento Lima, excelentíssimo senhor deputado estadual Romildo Titon, excelentíssimo senhor deputado estadual Marcos Vieira, é o vice-presidente da Comissão dos Portos e também compõe a comissão, excelentíssimo senhor deputado estadual Ivan Nats. Senhoras e senhores, esta audiência pública tem por objetivo debater com a sociedade civil, representantes do governo estadual e federal e demais interessados sobre o processo de estudo de desestatização dos portos aqui no estado de Santa Catarina. Muito bem, inicialmente nós convidamos para compor a mesa de autoridades, excelentíssimo senhor presidente da Comissão Mista dos Portos da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Volney Weber. Convidamos também para compor o dispositivo de autoridades, excelentíssima senhora relatora da Comissão Mista dos Portos na Assembleia Legislativa, deputada estadual Ada De Luca. Convidamos também para compor a mesa, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Imbituba, senhor Humberto Carlos dos Santos. Convidamos para compor o dispositivo de autoridades, senhor secretário adjunto de infraestrutura e mobilidade do estado de Santa Catarina, Alexandre Martins. E excelentíssimo senhor secretário do meio ambiente, Leonardo Porto, neste ato representando o excelentíssimo senhor secretário de estado do desenvolvimento econômico sustentável, Luciano José Bulligon. Nós também gostaríamos de convidar neste momento para tomar os assentos oficiais aqui na Câmara Legislativa do município de Imbituba, os vereadores presentes, senhor vereador aqui do município de Imbituba, Rafael Melo. Convidamos também o vereador do município de Imbituba, senhor Valdir Rodrigues. senhor vereador do município de Imbituba, senhor vereador do município de Imbituba, Matheus Paladine Pereira, senhor vereador do município de Imbituba, senhor vereador do município de Imbituba, senhor vereador do município de Imbituba, senhor Tiago Rosa. também convidamos o excelentíssimo senhor vereador do município de Imbituba, Elísio Luiz Grote, senhor vereador do município de Imbituba, Renato Carlos de Figueiredo, vereador Bruno Pacheco, também convidamos para tomar seu assento aqui na Casa Legislativa, o vereador da cidade de Imbituba, Michel Nunes. também por solicitação aqui do presidente da Casa, o vereador Vitor, do município de Laguna, por gentileza. A Assembleia Legislativa também registra e agradece a presença do senhor advogado da SCPAR Porto de Imbituba, Valdomiro Ribeiro. Também agradecemos e registramos a presença do diretor de infraestrutura e logística da FACISC, senhor Antônio Guimarães. Registramos e agradecemos a presença da senhora técnica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Gilmara Tenfen-Warling. Registramos também a presença do senhor presidente da Associação Empresarial de Imbituba, senhor Adilson Silvestre. Registramos também a presença do senhor vice-presidente da FACISC, região sul, Pedro Rusnikov. Registramos também a presença do senhor presidente do Observatório Social de Imbituba, senhor Moacir dos Santos Vinci. Registramos a presença também do senhor presidente do Sindicato dos Arrumadores, senhor Fernando de Farias. Muito obrigado. Registramos também a presença do diretor de formação sindical do Sindicato dos Bancários do município de Laguna e região, Rosivaldo Estácio. Registramos também a presença do senhor Antônio Batiste, neste ato representando o Sindicato dos Servidores Estaduais de Santa Catarina. Agradecemos também a presença do senhor presidente do Porto de Imbituba no período de 2020 a 2021, senhor Luiz Antônio Braga Martins. Registramos também a presença do senhor presidente do Sindicato dos Bancários de Laguna, Nathanael Wiesentiner, neste ato representando o prefeito do município de Laguna, senhor Samir Azni Ibrahim Muhammad Ahmad. Também registramos a presença do senhor Samuel Becker, engenheiro especialista de transporte, neste ato representando o presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar. Também registramos a presença do senhor presidente da Inter Sindical, Daniel Claudino da Silva. A Assembleia Legislativa ainda registra e agradece a presença do senhor Antônio Carlos Bandeira Guimarães Filho, vice-presidente da Associação Empresarial de Imbituba. Registramos ainda a presença do senhor secretário de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Assuntos Portuários, senhor Henrique Melo, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito do município de Imbituba, senhor Rosenvaldo Júnior. Registramos ainda a presença do senhor presidente do Terminal de Grãos, Sintracaski, senhor Jorge William Wulf. Muito bem, neste momento nós convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Comissão Mista dos Portos da Assembleia Legislativa, deputado estadual Volney Weber, para a abertura oficial desta audiência e a presidência dos trabalhos. Uma ótima tarde. Muito bem, boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde ao presidente do Legislativo, Roberto. Boa tarde aqui ao nosso secretário de Estado e Infraestrutura, o Alexandre. quero aqui saudar a deputada Ada De Luca, aqui presente, ao meu lado. Saudando aqui o presidente do Legislativo, quero saudar aqui a todos os nossos vereadores aqui presentes, as lideranças, de uma forma geral, a todos os componentes da mesa, enfim, a imprensa que aqui se faz presente e a todos os envolvidos nesse processo de desestatização que isso fez com que nos motivássemos a estar aqui. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública convocada pela Comissão Mista, que trata dos estudos de desestatização dos portos de Santa Catarina, atendendo minha proposição e da deputada Ada De Luca, que é relatora da matéria na comissão. Esta audiência, ela tem como objetivo ampliar o debate com a sociedade civil, representantes de diversos segmentos e do governo estadual e federal, assim como com todos os interessados no processo de estudo da desestatização dos portos do Estado de Santa Catarina. Relembro que na primeira audiência realizada em Florianópolis, tivemos a oportunidade de ouvir com detalhes os planos do governo federal, que é o sedente e detentor da exploração portuária e também o governo do Estado, que estuda sobre devolver a sessão à União ou não. Nesse sentido, foi concedido um tempo maior de fala aos dois entes para que melhor explanassem as suas intenções. Porém, buscamos com estas novas audiências ampliar a participação da sociedade civil, dos trabalhadores dos portos, operadores portuários, bem como dos municípios onde estão e são localizados estes portos. Como eu sempre tenho dito, não são apenas os municípios que possuem os portos, mas os portos que possuem estes municípios, onde estão instalados e há toda uma preocupação com a questão econômica e social, com o trabalho desenvolvido. Então, deixar claro de que, na Assembleia Legislativa, como muitos já questionaram e perguntaram e vêm nos visitando, não existe projeto tramitando nesta linha. Porém, nós somos muito procurados e nós, na Assembleia Legislativa, como representantes do povo catarinense, entendemos, sim, de criar uma ferramenta para dar oportunidade e acompanhar, para que a nossa sociedade pudesse participar deste debate. Então, tão logo, a Assembleia Legislativa abriu as portas, instalando uma comissão mista, composta de alguns deputados, e aí, sim, debater, ouvir as propostas, ouvir sugestões, receber as lideranças, receber o povo de forma geral, e também promover audiências públicas, que eu entendo que é a maior e melhor ferramenta para ouvir a sociedade num todo, principalmente os envolvidos diretamente. Então, desta forma, já fizemos outras audiências públicas, e a última, como mencionei. Entendemos, sim, que a sociedade ficou prejudicada, a local, principalmente, ficou prejudicada, por quê? Nós abrimos uma fala maior, naquele momento, para o governo federal, uma vez em que ele era nosso convidado, por quê? Porque se o governo do Estado, ele faz um estudo, nesse momento, ou pretende estudar para devolver aquilo que é de direito desta região e dos municípios explorarem, do Estado explorar essa atividade, então, se ele quer entregar de volta, nós precisamos saber o que o governo federal pensa disso, porque o equipamento é da União. Então, por isso, abrimos um espaço maior. E entendemos, por Itajaí, estar com o processo dele vencido, praticamente. E aí, não é o governo do Estado que quer isso, porque lá já é municipal, mas o governo federal tem que debater e estudar aquele assunto lá, especificamente, porque tão logo, finalizando o ano que vem, o porto volta à União. Então, nesses termos, eles acabaram também usando bastante o tempo, porque o processo de Itajaí já está em uma situação mais acalorada. Então, logo aqui, nem estudo tem ainda. Agora que o governo do Estado propõe ao governo federal estudos, e aí o governo federal está contratando alguém para vir estudar o processo de Imbituba, de São Francisco e Laguna, que nós entendemos que cada um tem que ser estudado de forma individual, cada um tem as suas características. Então, entendemos que as duas regiões, as três, aliás, tanto Laguna, quanto que Imbituba, quanto São Francisco, ficaram prejudicadas naquele momento. Então, nesse sentido, esta nova audiência pública, e aí sim, entendemos, já que o ano está terminando, e a comissão, ela tem prazo, ela tem começo e fim, e o fim dela estava prestes. Então, buscamos uma aprovação na Assembleia de prolongar o prazo por mais 60 dias, para sim dar oportunidade de nós continuar debatendo esse assunto dentro da comissão. Sendo desta forma, entendemos também que seria justo abrir uma audiência pública aqui, Imbituba, de forma mais específica, dar oportunidade mais à comunidade, às pessoas mais envolvidas com esse equipamento aqui. E, posteriormente, também outra audiência pública no município de São Francisco, no dia de amanhã, às 9 horas da manhã. Então, desta forma, estamos aqui hoje, e tenho dito, não tenho posicionamento nesse momento. O meu posicionamento é ouvir as pessoas, coletar informações, abrir as portas para o debate e, através do debate e as sugestões, construir um documento para esta comissão entregar ao governo do Estado, para que ele preste atenção da forma como, se é que tem a intenção de fazer, para fazer com que não descontemple ninguém. que respeite todos os envolvidos. E é para isso que precisamos ouvi-los. Então, lá na frente, talvez, se entenda que precisamos tomar um outro caminho. Mas, primeiro, temos que construir isso com ponto de equilíbrio, com pontos de segurança, fazendo com que as pessoas envolvidas no dia de hoje possam participar com os seus depoimentos. Então, quero, aliás, a audiência, amanhã é às 10 horas, desculpa, não às 9, mas sim às 10. Então, finalizando, eu tenho dito em alguns momentos, hoje de manhã ainda dei uma entrevista em uma rádio aqui do município, onde eu digo, talvez o modelo é esse, que já temos aí, ou não. Então, agora, uma coisa é certa, nós temos que evoluir, nós temos que nos melhorar a questão dos equipamentos, nós temos que nos modernizar, nós temos que melhorar. Para quê? Para buscar competitividade, buscar mais resultado, com isso mais geração de emprego, maior renda e um Estado fortalecido. Isso é inevitável. Então, logo, se nós não fizermos isso, talvez nós vamos ser engolidos sem perceber por outros equipamentos que vêm tomando espaço no nosso Estado e também nos Estados vizinhos. Então, nos preocupa isso. Então, precisamos, sim, de investimentos. Aí temos que dialogar, discutir as maneiras. Por isso, da audiência pública, para fazer com que nós possamos coletar as informações e, então, logo, transmitir elas, tanto ao governo do Estado quanto ao governo federal. Então, dessa forma, eu, como presidente desta comissão, irei conduzir os trabalhos e já gostaria de deixar registrado que as inscrições para a fala poderão ser feitas diretamente com a nossa assessoria, que vai estar aqui à direita. Então, será por inscrição. A palavra, nós temos que combinar isso, porque, tão logo, nós vamos nos alongar e, muitas vezes, as falas, elas são repetitivas. Mas, é claro, todo mundo tem a sua vontade, o seu anseio de se desabafar. Então, dessa forma, a palavra vai ser concedida por um tempo de três minutos, de três minutos, com prorrogação de um minuto para a finalização. Então, quando é os três minutos, nós vamos comunicar e tem um minuto para finalizar. Eu acho que dá, de forma muito objetiva, desplanar as suas colocações. Então, para concluir, nesse momento, a abertura das falas já está aberta, as inscrições, e eu passo, nesse momento, então, a palavra para a relatora desta comissão, a deputada Ada De Luca. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero cumprimentar o presidente do Legislativo, que nos cedeu espaço, o senhor Humberto, os vereadores que aqui estão, a imprensa local, escrita e falada, da Comissão Ministra dos Portos, da LESC, que eu já ia falar de mim mesmo. O presidente da Câmara Municipal, já falei, o senhor adjunto da Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Santa Catarina, Alexandre Martins, secretário de Meio Ambiente, Leandro, nesse ato, representando o excelentíssimo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Burigon. Bom, gente, nós estamos aqui mais para ouvi-los do que para falar, porque isso faz parte da audiência pública. Mas o deputado não pode ver microfone, então vamos lá. Inicialmente, cumprimento a todos aqui na casa e cumprimento a todos aqui dessa seleta mesa. Presidente, o tema tratado nessa audiência tem como objetivo apreciar, analisar o processo de estudo da destatização dos portos do Estado de Santa Catarina. Mais precisamente, aqui e agora, o de Imbituba e amanhã, às 9 horas, 10 horas, o de São Francisco. E, consequentemente, depois teremos o de Laguna. Cada porto tem a sua realidade. E, nesse sentido, nós, parlamentares, não podemos nos omitir no debate. Muito pelo contrário, temos que agir diretamente em prol dos interesses dos catarinenses e da nossa gente. Após esse momento, que eu, como relatora desse processo de desestatização e, juntamente com o senhor presidente dessa comissão, o deputado von Ney Weber, apresentamos requerimento para a realização destas audiências, tanto aqui em Imbituba e em São Francisco. Vale ressaltar que, no último dia 9 de novembro, foi realizada uma audiência pública na LESC, com a presença do secretário municipal dos portos, nacional dos portos e transportes aquaviários, o senhor Diogo Piloni e Silva, representando o governo federal, que tem muito a ver com todo esse processo, como representando os portos envolvidos na desestatização pelo governo estadual. Bom, com isso, eu e o deputado von Ney entendemos que seria necessário ampliarmos o debate, pois nossa intenção, como falei no início, é ouvir os anseios da comunidade desenvolvidas nesse processo, eis que é de muita relevância para Santa Catarina, mas também para as cidades portuárias, uma vez que envolve aspectos econômicos, financeiro e social, haja visto a complexidade desta matéria. Diante disso, senhor presidente, estamos aqui juntamente com os demais deputados que compõem essa comissão e que aqui no momento não estão presentes, é uma comissão mista, para ouvir todas as pessoas envolvidas, volto a repetir, espero que façam inscrição, porque da inscrição e do que ouvir da população e dos interessados, também terei a colocação no meu relatório. Porque a sociedade, quando contribui, tudo acontece mais rápido e melhor. Finalizando, coloco o meu gabinete à disposição de todos para receber sugestões que possam contribuir com alguma forma com o processo, pois como relatora tenho compromisso com os catarinenses e com muita responsabilidade, como sempre foi pautada a minha vida, apresentarei ao final dessas audiências o relatório, que venha de encontro aos interesses do público e da nossa coletividade. Por fim, quero parabenizar o presidente da comissão, o deputado Volney Weber, pela condução isonômica e democrática, frente a esta comissão mista que trata do processo de estatização dos portos. Parabéns, deputado. Devolvo a palavra para o senhor. Nesse momento, eu convido para fazer parte. Anunciando, então, o secretário de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Assuntos Portuários, Henrique Melo, o mesmo neste ato, representando o esmo-prefeito do município de Imbituba, Rosenvaldo Júnior. Abro a palavra, nesse momento, dando continuidade ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Imbituba, Humberto Carlos dos Santos. Boa tarde a todos. Assiste pela TV Alesc também, aqui acolhendo o presidente dessa comissão mista, deputado Volney Weber, a deputada Ada de Luca, relatora, e o Alexandre, representando o secretário, o Leonardo também, secretário aqui dessa casa, o Henrique Melo, secretário de Turismo. Então, acolho todos nessa casa legislativa, com muita alegria, devido ao tema e fundamental importância aqui para a Imbituba e região. Assim que recebemos a informação nessa casa da preocupação da desestatização ou privatização do porto de Imbituba, eu já recebi uma comissão dos membros e funcionários da SCPAR, estão aqui representados, já gostaria de dizer e falar e parabenizar pelo excelente trabalho que vocês prestam à frente dessa organização. E ficamos, trazemos para o debate... Obrigado. Já colocamos a todos os vereadores a par da situação, ficamos bastante preocupados com a situação que adivinha. Mudança de modelo, aqui falada pelo deputado Volney, que é início só do modelo, o estudo é o início, mas a preocupação é grande, porque o porto de Imbituba, nos últimos anos, apresenta recorde atrás de recorde. E nós acreditamos que o modelo hoje, que vem sendo utilizado no mundo afora, a maior parte dos portos do mundo, utiliza o Landlord Port, que é a autoridade portuária pública, que tem um interesse em interação com a cidade, local, os interesses da cidade, e a operação portuária muito bem feita pelos operadores privados, que isso eles sabem fazer, negociar muito bem. Então, estamos aqui para ouvir, porque o fórum é para debate, mas essa casa aqui, através de uma moção de repúdio, já em março desse ano, com a maioria dos vereadores, se posicionou ao contrário à desestatização dos portos públicos, tanto de Imbituba, de Itajaí, de Laguna e de São Francisco, e para a continuação com os modelos que estão atuais. Então, não foi maioria dos vereadores, então, esse fórum é importantíssimo para o debate, para uma formação de opinião, mas já quero dizer que, tanto o executivo como o legislativo, na sua maioria, é favorável à situação e o modelo que está hoje, a autoridade portuária pública e o operador portuário privado. Muito obrigado. Dando continuidade, eu, nesse momento, já abro para as manifestações. Como diz a deputada Ada, estamos aqui mais para ouvir e dar oportunidade à comunidade, às lideranças, aos envolvidos, para dar aqui os seus depoimentos, para tão logo nós que vamos tomar conhecimento mais amplo da real situação. O microfone, o encaminhamento vai ser, através da entrega do microfone, aonde a pessoa se encontra. Boa tarde, presidente, deputado Valnei, deputada Aldo, a todos os vereadores, ao nosso presidente da Câmara, e aqui representando a Associação Empresarial de Bituba, aqui com a sua diretoria, que, na sua grande maioria, são usuários do porto. A classe empresarial é a fomentadora de riqueza do porto. Isso é sabido de todos. E nós temos uma percepção que está muito bem encaminhada por essa comissão, que é o debate. O debate é muito importante. Cada um, nesse momento, tem os seus interesses. E nós não podemos negar o bom trabalho que a SCPAR está fazendo, por incrível que pareça, o nosso porto, de ser um porto privado, passou a uma administração estadual, onde nós tivemos uma grande melhoria no trabalho que foi feito e está sendo prestado até hoje. Como foi dito aqui, inclusive, batendo recortes. Então, a participação da SCPAR está sendo fundamental para esse crescimento. Nós, empresários, entendemos isso. Entendemos isso com um bom presságio. Agora, nós discutimos a forma que vai ser feita a privatização, que essa é a moda. Nós temos que entender bem as regras do jogo. Nós ainda não conhecemos qual é o desejo do governo federal em se aplicar para cada região, e não de uma forma generalizada a todos os portos. Então, essa presença dessa comissão, a participação de toda a comunidade portuária, ela é muito importante para se definir. Daqui a pouco, nós levantamos, baseado nos estudos também que são importantes, que o ideal é continuar dessa forma. Por que não? Então, nós temos que entender bastante isso, e a associação empresarial, que subentende-se, tem um viés empresarial para a privatização, mas nós não podemos ir contra um bom trabalho que está sendo realizado até o momento. Então, a nossa posição da associação empresarial é essa. Nós participarmos das reuniões, dos encontros, para a gente poder também contribuir a todos, para encontrar o melhor caminho, que é o crescimento, geração de empregos, etc., que nós bem sabemos o que é isso. Essa é a nossa fala, presidente. Obrigado. Recebo a informação. Estava convidado o Ricardo Moritz, que é presidente da SEPAR, e o mesmo tinha confirmado a sua presença, mas chegou aqui ao nosso conhecimento, a justificativa que ele não se faz presente pela suspeita de COVID. Então, não se faz presente nesse momento. só deixar registrado que essa audiência é gravada, então, logo, então, logo, todas as informações, todos os depoimentos, eles vão estar no arquivo, até para nós também construir o relatório depois, coletando as informações e os depoimentos. Obrigado. Dando sequência, o próximo inscrito, Fábio Junqueira. Microfone aqui. Também deixar registrado que nós temos aqui conosco, na mesa, o Alexandre Martins, que é o secretário adjunto de Infraestrutura, e também, e também está aqui conosco, que vem representando o secretário do Meio Ambiente, o Leonardo Porto, representando o Luciano José Buligon, que é o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e Sustentável. Então, os dois abriram mão da fala, porque tão logo, ouvir. Se forem provocados por questionamentos, eles estão à disposição. Então, dando continuidade com a palavra. Boa tarde a todos os presentes, e, primeiramente, às autoridades todas aqui perfiladas. Então, vamos direto ao assunto. Todo mundo já sabe do que se trata. Eu prefiro ler, porque é um texto, acho que, bem tranquilo e rápido, então, não corremos o risco de se perder. Boa tarde. Quem vive numa república, termo advindo do latim res publica, que traduz-se por coisa pública, ou assunto público, deve partir do pressuposto que paga impostos para ter serviços públicos, muitos desses gratuitos, ou, pelo menos, o menos caro possível. O Exército e seus milhões gastos na farra do leite condensado, chiclete, picanha e cerveja superfaturados, é um desses serviços públicos. Da mesma forma, as polícias, os bombeiros, os SAMU, os hospitais, os postos de saúde, as vacinas, que ninguém paga por vacina, quase foi diferente, mas continuamos não pagando por vacina. As UTIs públicas, os colégios militares, são entidades públicas, e passíveis de serem auditadas facilmente pelos cidadãos que pagam impostos. E, sob essa ótica, todos esses órgãos citados têm uma razão de ser, que é prioritariamente servir aos pagadores de impostos, o povo, da forma mais justa e democrática, com a maior porcentagem possível de funcionários públicos concursados, de carreira e não apadrinhados políticos. Então, se em algum momento existe algum ilícito em qualquer uma dessas empresas públicas ou entidades citadas, que seja corrigido, que o transgressor ou os transgressores sejam punidos, e a Constituição respeitada. Só lembrando um estudo recente da Transnational Institute, seja na Holanda, 884 serviços foram reestatizados no mundo entre 2000 e 2017, sendo que 80% desses casos, a partir de 2009. E por que foram reestatizados? Geralmente por serviços que pioraram e tarifas que ficaram muito mais altas depois da privatização. Porque uma empresa privada segue um caminho prioritário, gerar lucros crescentes aos seus acionistas. É o que estamos vendo com a Petrobras no momento. Tudo mais fora disso, para uma empresa privada, é visto como gastos potencialmente, que potencialmente possam ser reduzidos. E o gerente que mais eficientemente atingir esse objetivo aqui em Bituba, futuramente, se ocorrer, será premiado, elevado dentro dessa empresa. Isso explica os bilionários dividendos oferecidos pela Petrobras aos seus acionistas. Alguém aqui é acionista da Petrobras? Enquanto nós, povo, pagamos em real o preço dolarizado... Trazidos de refinarias cada vez menos brasileiras, vendidas, que estão sendo, sem qualquer lógica, pela metade do valor, ou muito menos que isso. Seria isso. Só para lembrar. Muito bem, obrigado. Gabriel Escobar, o próximo inscrito. Boa tarde a todos. Bom, eu poderia falar muita coisa aqui. Eu sou empregado de carreira da SEPAR Porto de Bituba. Estou aqui junto com os colegas que estão, desde o início, lutando ativamente contra essa privatização da autoridade portuária pública. Poderia falar dos números do desempenho, poderia falar do quão política é essa entrega do porto, do Estado, para o Federal, para a União. Porém, vamos falar especificamente da pauta dessa comissão, que é o estudo. Hoje, o Estado se propõe a pagar um estudo de aproximadamente 10 milhões de reais para que seja viabilizada a possível privatização da autoridade portuária. Ou seja, o Estado está pagando para poder mostrar para a União que vai dar lucro à privatização. com dividendos da SEPAR Hold. Esses dividendos utilizados para fazer a duplicação do nosso acesso norte, para fazer a reforma do CAES 3, para fazer o alongamento do CAES 3. Então, esses dividendos estão sendo utilizados para o município, para o desenvolvimento do porto, coisa que era sendo usada para desenvolver a região, está sendo usada para mostrar para o Federal que está valendo a pena esse negócio. Está valendo a pena para quem? Para a Imbituba não está valendo. Então, é por isso que ele se propõe. E é isso, deputados, que a gente precisa barrar. A gente não pode deixar esse estudo ir para frente. Ano que vem tem eleição. Se cai esse governo, se troca o governo, tanto federal quanto estadual, toda essa manifestação, toda essa movimentação pode cair por terra. Daí o Estado está aqui investindo 10 milhões. isso é um círculo com a verba pública. Isso a gente não pode admitir. Então, eu peço para os deputados que estudem e barrem o acontecimento desse estudo com verba pública. A gente tem o exemplo do Rio Grande do Sul, do Paraná, em que o secretário Diogo Piloni, e eu pessoalmente perguntei isso para ele na última Assembleia, qual que era a diferença, sendo que lá está sendo prorrogada as concessões, e aqui não, aqui está sendo estudado pelo nosso Estado, o Estado está querendo pagar para que o porto se torne privado. Isso não faz sentido. O secretário lá falou que isso trazia segurança jurídica, que foi a oportunidade de melhoria, e ele me respondeu que o motivo é que lá era uma autoridade portuária muito autuada em um tipo de concessão que não era aprovado pela ANTAC, não era herdado. O que isso me passa? Que lá era muito pior que aqui, e eles se utilizaram dessa oportunidade para melhorar. Foi o que ele me falou. Então, por que a gente não está investindo aqui em melhorar o que está errado? Não digo que o nosso modelo é perfeito, mas a gente tem como melhorar. Então, quando a gente está com algum problema, a gente vai focado naquele problema, achar uma solução. A gente não entrega para o privado. Coloca em risco o emprego de tanta gente que veio aqui, quem não era ibitubense, hoje tem... É ibitubense de coração. Um minuto para a finalização. Então, qual que é o motivo de colocar toda essa gente em risco? Não faz sentido. Então, eu peço humildemente aos deputados que não permitam que o governo do Estado prossiga com a realização desse estudo, que é um prejuízo. É o dobro, o dobro, praticamente, do estudo que foi feito lá em Santos, o valor. Dez milhões, gente, para o porto de Imbituba, para os portos que se tratariam, não faz sentido, gente. É um desprezo. Tudo isso. Então, deputados, por favor, façam com que nós nos orgulhemos da nossa classe política, assim como os gaúchos e os paranaenses se orgulhem da classe política deles, de lutar a favor de seus portos. Com a palavra para o próximo inscrito, que é Elivelton Dore. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu acho que agora eu já acabei diluindo um pouco dos cinco minutos da minha fala, mas vou tentar ser um pouco objetivo. Primeiro, cumprimentar... Gostaria que reiniciasse o tempo para não ficar prejudicado. Tudo bem. Obrigado, Elivelton. Tem três minutos. Primeiramente, dar uma boa tarde ao deputado Voneu e Weber. Agradecer profundamente a proposição que ele fez de debater um assunto de tamanha relevância, não só para o Estado de Santa Catarina, mas também para todas as comunidades que são diretamente envolvidas. O deputado Voneu e Weber, ele fala uma palavra, uma frase que é muito utilizada em estar nas cidades, que é, de fato, que os portos têm as cidades. Então, se há algo que a gente pode dizer, de maneira geral, que cada porto tem suas peculiaridades, de alguma forma, mas o que ele fala é exatamente o que é a realidade. Não há, necessariamente, a gente pode buscar todas as particularidades de todos os portos, mas algo que é comum a todos é que eles são indivisíveis entre o município e o porto. Não há como você fazer uma gestão que seja responsável de maneira social, ambiental, de maneira de infraestrutura, com acesso, com o município onde ele está inserido, sem esse laço. Agradecer também profundamente à deputada Ada De Luca, relatora dessa matéria, e também dizer que é muito importante esse prazo adicional de ouvir aqui as comunidades locais. A gente teve, de alguma forma, uma primeira audiência pública na Assembleia Legislativa, e ela acabou sendo, de alguma forma, não teve oportunidade, de fato, das sociedades locais se manifestarem pelo tempo, de maneira geral, enfim. E a sabedoria dessa comissão também de oportunizar isso neste momento. Agradecer também ao prefeito municipal, Rosenvaldo Júnior, aqui representado pelo secretário Henrique Mello, que desde o início se sensibilizou da responsabilidade e tamanha decisão. a gente aqui levou tanto para ele como para os demais vereadores e deputados um estudo, de fato, do que é a realidade de Imbituba, não um estudo completo. Agradecer profundamente também a abertura de todos os vereadores aqui desde o início, para o diálogo e para a discussão, algo que deve ser exercido com grande sabedoria, porque ninguém aqui é dono da razão. Então, agradeço profundamente a todos os vereadores em nome do presidente da Câmara, Humberto. E, para falar um pouco do assunto, o que me traz aqui algumas razões é poder observar algo que me chama muito a atenção. Aqui a gente está preocupado em identificar como vai ser esse modelo, como será feito, como ele será exercido. Em 2018, quando Itajaí iniciou o seu processo, havia, sim, naquele momento, uma intenção de como se fazer. Mais um minuto. Desculpa. O cenário mudou. 2019 em diante, mudou completamente o cenário. E o que aconteceu é que o governo federal, de fato, é quem detém como deve ser feito. E, assim, a nossa preocupação é que, embora que encontre-se uma decisão, ela pode ser modificada por questões políticas. Uma das razões que eu gostaria de falar, e peço gentilmente, deputado, eu sei que tem pouco número de inscritos, se puder eu só alongar mais um ou dois minutos, eu agradeço profundamente. em relação a, de alguma forma, a gente entender o que é o negócio do porto hoje. O que ele vem a ser? Hoje há uma grande diferença onde a gente fala de autoridade portuária e do porto por si só. De 2010 a 2021, 80% dos investimentos no porto de Mituba foram privados. 80% foi privado. E aqui eu posso destacar principalmente as novas instalações da arrendatária FertiSanta, os guindastes que foram adquiridos pelos operadores portuários, a gente falar aqui também da ampliação e modernização do CAIS. Em nenhum momento foi necessário privatizar a autoridade portuária para você poder realizar investimentos privados dentro de um porto. Basta a gente fazer uma concessão que aqui a gente chama que o modelo de ordem nada mais é que o quê? Uma parceria público-privada, onde o Estado vai com segurança no campo da iniciativa privada. E uma coisa que é importante falar, que eu trouxe aqui, é no que diz respeito às características de como está sendo feito a privatização mais madura das que tem hoje, que é da Companhia Docas do Espírito Santo, que hoje já está em discussão, só que lá, por ser a própria união, a detentora direta da gestão, não teve esse debate, não foi ouvido, de fato, a reunião, foi uma única audiência pública. E todos sabem aqui, todos acompanharam, uma única audiência pública, altamente protocolar. então foi imposto um estudo com base e premissas já escolhidas. Então, a gente foi fazer um estudo para referendar o que a gente pretende, não para identificar a melhor característica que deve ser adotada. E, lá na... Desculpa. Um dos pontos essenciais que a gente precisa observar é que também, em relação aos ganhos de eficiência. Os ganhos de eficiência que a gente busca na autoridade portuária, hoje, elas são muito mais relacionadas à capacidade de armazenagem, que já é um ente privado, à capacidade operacional, que já é de um ente privado. E, para falar bem objetivamente, o que a autoridade portuária precisa ter é responsabilidade e equilíbrio para que esses empresários desenvolvam a nossa região. Mas, sem perder de vista a função pública de regular, mediar, e, de alguma forma, gerir aquele espaço público. Para finalizar a fala, 30 segundos. Eu agradeço, então. E, para finalizar, eu tinha bastante coisa aqui para apresentar, infelizmente, o tempo não me permite, em relação à segurança jurídica. A segurança jurídica, hoje, a gente sabe, muitos dos negócios, a gente dificilmente se cumpre a lei de fato. Não vai ser um contrato que, de fato, vai permitir o seu cumprimento efetivo. Hoje, a gente vê, por exemplo, o contorno viário da Grande Florianópolis, que, em 2012, era para ser concluído na sua obra e, até hoje, não foi. Então, o contrato por si só de privatização não é garantia de execução de investimentos. E, hoje, a gente tem, na proposta da Codeza, outorgas altamente milionárias, a gente tem custo portuário, que é uma outorga variável de 7,5% da receita, o investimento... Muito bem, obrigado. Para contribuir, quero deixar registrado aqui a todos que a comissão, esta comissão aqui, composta desde o início dos trabalhos, ela está recebendo grupos, recebendo estudos e também dados, e tudo pode ser encaminhado também à Alesc por e-mail. Então, o nosso gabinete está lá aberto para receber, principalmente, e muitas vezes, as questões mais técnicas, das pessoas que são mais envolvidas, que têm mais conhecimento. Enfim, até peço desculpa pelo tempo, aparentemente, aqui temos poucos inscritos, mas é lógico que a abertura da inscrição ainda continua, mas, se nós abrirmos muito o espaço, nós vamos extrapolar horários e assim por diante. Então, peço desculpa até por cortar, mas é a regra, a regra é para todos. Então, deixar só isso registrado. As portas dos nossos gabinetes estão abertas, a Alesc está lá, a comissão está à disposição e ela está, desde a sua instalação, recebendo informações, dados, manifestações, e tão logo não precisa também ir de forma presencial lá, e sim fazer os encaminhamentos pelos meios de comunicação que temos e um deles é o e-mail. Então, deixar isso registrado para que ninguém se sinta aqui prejudicado no momento tão importante que é esse debate caloroso que tanto nos traz insegurança, mas que é necessário. E nós estamos aqui dispostos e nos colocamos à disposição para contribuir, para dar oportunidade às pessoas poderem se manifestar. Dando continuidade, com a palavra agora, Amanda Suíta. Suíta? Isso. Boa tarde a todas, todos e todes. Peço licença para retirar minha máscara na hora da minha fala. Eu sou uma moradora da Praia do Porto, não vim aqui com algo escrito, algo pensado. Na verdade, essa audiência está sendo realizada no meio da tarde. Muitas pessoas não puderam vir aqui hoje. Então, eu, como faço parte da comunidade, sou envolvida com várias associações de surf, de pescadores, de pessoas que trabalham com a educação ambiental, moradores de bairro. Eu até cancelei um compromisso para poder vir aqui hoje, como uma pessoa da comunidade, dando uma opinião aqui. A privatização do Porto traz muitas inseguranças para nós, a comunidade, porque a gente quer trabalhar junto com o Porto, quer ser uma cidade portuária bem próspera e que caminha no rumo da sustentabilidade junto com a comunidade. A gente vem com vários medos de o Porto começar a receber cargas perigosas, como cargas explosivas e tóxicas. Então, em 2016, aqui toda a comunidade se reuniu contra um terminal de granais líquidos. E tem até uma lei municipal que fala sobre a proibição desses resíduos aqui no município. E nossa preocupação com a privatização desse porto é poder ter uma administração que não é junto com a comunidade, que vai trazer cargas, que vai trazer resíduos, que a população não quer. Então, a única coisa que me fez, me motivou, vim aqui hoje e está falando na frente de todos vocês, é que realmente a gente quer ter um lugar seguro para morar. Quer, sim, um porto onde dê qualidade de vida para os seus moradores, que dê, sim, economia, que traga bastante economia e que invista na comunidade. Então, hoje, eu vim aqui somente para isso, para falar dessa preocupação que temos com a privatização de que, se sair, de repente, das mãos do público, vai ser muito mais difícil eu ou outra pessoa da comunidade vir aqui e opinar e dizer não, que a gente não quer certos tipos de carga, que a gente quer uma cidade mais limpa e que, como a gente está entrando na década do oceano, a gente quer, sim, várias alternativas para construir uma cidade mais sustentável. Então, minha fala caminha nisso. pensar mais a comunidade no ambiental. Então, em relação a isso, a privatização, nós, a comunidade, sim, somos contra. Muito bem, obrigado. Com a palavra, nesse momento, o vereador Elísio. presidente dos trabalhos desta audiência pública, deputado Wonei Weber, deputada Ada De Luca, cumprimento também o secretário de Estado, Alexandre Martins, o representante do prefeito, Henrique de Mello, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Portuário, presidente da Casa, Humberto e os colegas vereadores e todos vocês presentes aqui. A gente sabe da importância do Porto de Imbituba para a nossa cidade. A repercussão essa, econômica e social, não é diferente para São Francisco do Sul. E, quando a gente observa o município de Itajaí, que sempre estava entre a sexta e a oitava cidade do Estado de Santa Catarina nas últimas décadas, o município de Itajaí, hoje, na repercussão econômica, vocês podem observar, ele está disputando com Joinville, a maior cidade do Estado. Então, tranquilamente, ele está em segundo lugar. Isso por conta do Porto de Itajaí, que passou a ser administrado pela Prefeitura Municipal há anos atrás. Então, muito bem, já foi falado aqui pelo presidente desta Casa, Humberto, pelo Adilson, representante da Associação Empresarial de Imbituba, e demais oradores. O Porto significa muito para Imbituba, significa muito para Itajaí e para as outras cidades também. Quando a União desenvolveu esse projeto de desestatização dos portos nacionais, não significa que todos estão indo na contramão da história como deveria ser. Muitos podem estar na contramão, que deve ser melhorado, deve ser aperfeiçoado. Outros, talvez nem tanto. E, como já foi aqui dito também, o de Imbituba está indo muito bem nos últimos anos, com recordes atrás de recordes. Pode ser aperfeiçoado? Pode. Pode ser aperfeiçoado. porque nós precisamos cada vez mais modernizar os portos com equipamentos, já foi acessado também da iniciativa privada, temos que ter muito mais. Armazéns, vários empresários construíram, a Ferte Santa, o Grupo Manuchar, Serra Morena e outros, e precisa cada vez mais. Ocorrem faltas de armazéns em determinados períodos do ano aqui no município de Imbituba, temos que ter muito mais investimentos, tanto na área portuária quanto na retroária. Temos que ter agilidade para ser competitivo e temos também que ter continuidade. Então, evidentemente, o modelo que vai ser aperfeiçoado para Imbituba, para São Francisco e para os outros portos de Brasil a fora, que é um caso de Laguna, que é um porto pesqueiro um pouco diferente, ele tem que ser... Está de parabéns, então, à Assembleia Legislativa, através da comissão que V. Exª preside, e é fundamental essas audiências para poder colher as sugestões para se chegar no modelo mais próximo da realidade possível. Seria isso. Obrigado. 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 Muito bem, obrigado. Com a palavra, agora, para o inscrito, que é Rosinaldo Estácio. Boa tarde a todos e a todas. Eu faço parte do Sindicato dos Bancários de Laguna, Imbituba e região. E, como morador da nossa cidade, de Imbituba, eu vejo com muita preocupação que, depois de estruturar um porto como o de Imbituba, nós vamos entregar para a iniciativa privada. Quer dizer, nós sociabilizamos os prejuízos e privatizamos os lucros. aqui na nossa cidade, várias empresas já passaram, principalmente empresas privadas, faliram e deixaram os trabalhadores à míngua. Não foge a exceção a companhia Docas. Não foge Cerâmica Imbituba, que ficaram vários pais de famílias desamparados, com carteira em aberto, passando dificuldade. Se fala muito em empresários, 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 gerais, e os trabalhadores, e os trabalhadores, e o povo em geral. E nós, que ficamos com o ônus de trazer para cá produtos químicos que geram doenças que prejudicam o meio ambiente, a que preço? Pessoas como Henrique Laje ganhou muito dinheiro na nossa cidade, ganhou muito dinheiro na nossa terra, passou para Álvaro Catão, tirava dinheiro daqui e levava para fora. Salários baixos, trabalhadores explorados, uma cidade que vocês veem está devastada por tanto produto químico, por tanta destruição ao meio ambiente. A ICC foi uma delas que deixou um ônus incalculável. Nossa cidade, até hoje, ela é considerada uma de cidades que tem um dos maiores índices de câncer, proporcionalmente, ao número de habitantes. Por quê? Porque se trazia a ideia de que ela iria gerar muita riqueza e muita coisa boa para a nossa cidade. Sim, de fato, ela gerou, mas depois fechou as portas, foi embora e nós ficamos com todo o prejuízo. Então, o que eu vejo aqui é o seguinte, a SCPAR está fazendo um excelente trabalho na nossa cidade. A gente tem que respeitar essas pessoas que estão à frente, os trabalhadores, e a gente tem que cobrar uma gestão que ela seja uma gestão que todo mundo possa ter acesso. que sejam as claras. Se está dando certo, por que a gente vai entregar para a mão da iniciativa privada que já deixou o porto à míngua? Se injeta tanto dinheiro para depois jogar tudo fora? A concessão da BR-101 mais um minuto. Dinheiro público hoje está na mão da iniciativa privada. Quantos radares foram instalados que vão daqui a pouco cobrar uma fortuna das pessoas? Então, assim, a Ford ganhou muito dinheiro aqui no Brasil, fechou as portas e foi-se embora. A Floriza era uma empresa que estava instalada aqui, vendendo carro. Fechou as portas e foi embora. E outras tantas? E outras tantas empresas privadas que fazem isso? Elas ficam com as isenções de impostos, ganham terreno para implantar as suas empresas e depois, num certo tempo, quando eles não querem mais, eles pegam e vão embora e deixam toda uma sociedade a ver navios. Então, a gente tem que pensar muito, tem a ZPE para ser explorada ainda, tem muita coisa nessa cidade aqui que ela pode render bons frutos para nós. Mas a gente tem que ter maturidade de inserir a sociedade também nesse processo. Não só ser definido por Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, Prefeitos, Governadores, Presidente, que está aí, muito obrigado pela contribuição ao Rosinaldo. Abra a palavra agora, então, ao Nilson Souza de Medeiros. Boa tarde, pessoal. Eu nasci e me criei naquela praia ali, no Porto. E aqui tem uns contos aqui que sabem da minha passagem, ali naquela praia ali. Eu acho que time que se mexe não se ganha. Eu acho que o nosso governo, ele está fora da casinha. Porque quem aguentou o município e um pedaço do Estado até agora foi o Porto. todo mundo sabe que o nosso Porto aqui é o pulmão de Imbituba. Não pode privatizar e sair e tirar essa força de pai de família dali de dentro, que vive ali, e nasceram aqui e gente que veio de fora para trabalhar aqui. Isso é uma brincadeira, não é? Isso é uma coisa que eles não podem fazer com nós de jeito nenhum. Outra, mais uma coisa que eu vou alertar vocês, depois de privatizar tudo, deixar tudo pronto, que já está tudo bonito ali, o que é que eles vão fazer? vão expulsar aqueles pescadores que estão tudo ali, que em rancho está ali, o cara que vai privatizar, ele vai precisar de pátio, de cais, entendeu? Para ampliar, para fazer sair, escoar alguma coisa que eles vão botar para dentro do porto. O governo, ele foi lá fazer um levantamento para ver se ia abrir a barra do Camaché. Ele passou lá por cima, se eu pudesse abanar, eu dizia para ele, ei, na passadinha aqui, quero falar contigo. Eu ia dizer para ele, para estar tão bonito aquilo ali, não precisa privatizar, é deixar para o pessoal aquilo ali, do jeito que está, porque tem um monte de pais, de família que vivem daquela praia ali, e eles vão varrer aquilo ali, porque eles acham que o morador e pescador e turista não podem viver tudo junto. Tem que viver tudo junto, um ajudando o outro. por que que não pode, por que que não pode viver todo mundo ali? Vamos ajudar um no outro, não precisa, aí tem um monte de gente fazendo estudo, crescendo, quase esse porto aí, querem trabalhar dentro, eu tenho filho também, tenho irmão, eu tenho, agora o meu neto trabalha ali dentro também, todo o pessoal que vive ali, olha gente, vocês que estão com a máquina na mão, por favor, não deixem eles derrubar o que é nosso e deixem isso assim, porque está bonito e olha, não precisa mudar, não precisa, é só o Moisés refletir e dizer assim, deixa Imbituba como está, que está melhorando, tem dia de estar ali 10 navios ancorados, passando lá por cima ele vê, 10 navios ali, 12 navios, não está bom, está bom, deixa assim, deixa assim, muito obrigado. Obrigado pela contribuição, chama agora para uso da fala, é Severino Augusto. Boa tarde a todos, tenho três pontos que eu quero falar, teria muito mais, mas não dá tempo. Primeiro, que eu estive em Florianópolis naquele dia, primeiro quero agradecer a todos vocês, o trabalho que vocês estão fazendo de fazer essa audiência pública, muito lindo mesmo, como representantes do povo. Se eu passar um pouquinho de três minutos, me perdoem, três minutos, mal é tempo de nós cantarmos uma canção, quem dirá tratar de um tema tão importante, e lá o Diogo Piloni teve o tempo todo do mundo, então paciência conosco aqui também, deputado Valnei Weber, por favor. Temos aqui do meu lado o único que eu acho que teve dignidade de ser presidente nessa gestão do Porto, porque quem está tão preocupado com a questão da privatização não é possível, porque a gente vem batendo recordes tão bonitos e eles querem deixar os recordes feios para a gente ficar vendo. Já é o terceiro presidente que passou e agora é o terceiro diretor administrativo, porque o diretor Fabrício está saindo. Então isso não é cabível, isso não é gestão de quem está preocupado com a coisa pública, com a coisa do povo, não é possível, gente. Três presidentes e três diretores administrativos, um por ano, um por ano, isso não é possível. E queria pedir mais, ali está sentado o Vitor, que agora é meu colega de trabalho também, e ele sabe todo o carinho que nós recebemos dos comissionados, como o nosso colega ali falou que deveria ser tudo concursado, mas a gente teve três ou dezessete que entrou agora, mas a gente recebe todos com carinho. Hoje, basicamente, eu acho que deve ser em torno de trinta pessoas, e nós somos sessenta. Nós só queríamos ser tratados com respeito, o respeito que a gente tem pelaquela empresa, porque na noite de ontem, supostamente foi soltada uma nota de esclarecimento de não sei o quê, supostamente por uma pessoa comissionada, que está ligando dez mil por mês para falar coisas sobre os comissionados, e aí eu não vou falar o que é, porque ainda vai vir a público isso. Isso é deprimente, isso é lamentável. Aquelas pessoas não estão preocupadas com o bem público, não estão. Não estão preocupadas conosco, porque aquele tipo de debate mentiroso não é o tipo de debate que alguém que ocupa um cargo público tem que fazer. Infelizmente, eles não merecem estar na direção dessa empresa ocupando os cargos que estão, mas nós os elegemos e teremos a chance de mudar em breve. Mas eles não têm decoro com a coisa pública, eles não têm. Bom, o presidente teve que se afastar por cinco minutos, então eu vou dar continuidade e ser agora o vereador David Ravael. Boa tarde, boa tarde. Quero cumprimentar o presidente através dele, estender meus cumprimentos a todos, aos amigos vereadores, ao pessoal aqui presente, a quem nos assiste. Eu quero parabenizar a comissão por esse excelente trabalho de estar ouvindo a população. Esse assunto pegou a todos nós de surpresa. Em outra oportunidade, eu tive um dia reunido com o deputado Valnei Weber, hoje presidente dessa comissão, juntamente com o ex-presidente Osni Sousa Filho, onde a gente discutiu bastante sobre esse assunto e deixamos claro aí os nossos posicionamentos. O ex-presidente também deixou muito claro o deputado como vem andando o Porto. Uma notícia dessa que nos pegou de surpresa. Para não ser muito repetitivo, acredito que essa reunião foi muito produtiva, deixou muito claro que a maior parte ou a grande parte da população é contra essa privatização. Eu venho ouvindo, duas vezes na rua, que se o governo federal quer, ele vai fazer e pronto. Eu acredito que não é bem assim. Eu acredito que a gente tem representantes, temos vereadores, temos deputados e, acima de tudo, temos a população e temos uma cidade à frente do Porto. Temos que pensar na cidade, que é o que está à frente do Porto, e não no governo. Acredito que a gente deve ser ouvido, sim. Muito obrigado, pessoal. Peço aos deputados que continuem na batalha, escutem a população e, lá, na hora que precisar decidir, deem o seu voto para a gente. Muito obrigado. Uma boa tarde. Vereador Matheus Paladini. Boa tarde, deputada, secretários, vereadores e quem estão aqui presentes. Eu não vou me estender, porque já foi bem falado a situação do Porto, mas eu queria trazer aqui o assunto que foi um pouco esquecido nessa casa. A gente fala de Porto e o município. Como é que vai se agregar isso? A gente fala em crescimento do Porto. Quando a gente fala em crescimento do Porto, estamos pensando na infraestrutura até o Porto, a nossa duplicação da nossa entrada, via específica para os caminhões, que, se gerar mais economia, gera mais caminhão. Mais caminhão, pouca infraestrutura. Estivemos essa semana até com o secretário de infraestrutura, comentando ainda sobre isso, sobre alguns entraves que ainda tem na nossa duplicação e que estão correndo atrás. Está se feito o bolsão de estacionamento, a infraestrutura da nossa via. Para quê? Para recolher o nosso porto. Temos que pensar que o porto, hoje, ele ajuda muito o nosso município. Será que vai ser ajudado também quando for privatizado? Essa é a maior preocupação. Temos que pensar no nosso município, não só no porto. Como falam aqui, é indivisível. Não, é divisível. infelizmente, o porto está no meio do nosso município. E aí está a infraestrutura. Temos porte para segurar a estrutura aqui dentro? Se aumentar da forma que estão falando, que se privatizar, vai... Já batemos recordes. Todos os meios, acompanho, estamos batendo recordes. E aí eu pergunto, a quem interessa a privatização? Acompanhei, deputado Verbe, já fomos a São Francisco do Sul e a preocupação é igual a de todos. Assustados que, de uma hora para a outra, sem descobrir, porque antes de todo mundo saber, já estavam discutindo isso, a privatização. Então, só queria reiterar aqui a fala de a preocupação com o nosso município também. Não só com o porto. Ele vai agregar, vai gerar muita economia? Vai. Mas isso também tem que sobrar alguma coisa para o nosso município. Muito obrigado. Obrigada, vereador Paladini. Vereador Tiago Rosa. Boa tarde, boa tarde, deputada, boa tarde, vereadores, boa tarde, população presente. Vou ser breve, ser rápido. Primeiro, gostaria de agradecer ao porto público de Imbituba por todos os investimentos na nossa cidade, na nossa região. Investimentos através do Procute, do Proesporte, aquele projeto de cultura que, muitas vezes, nós não conseguimos porque a empresa privada não quer contribuir, o porto está contribuindo. aquele atleta nosso que tem um sonho de disputar uma competição fora do estado, o porto está contribuindo, também pelos dois milhões de reais investidos na pandemia no nosso hospital e também nos avanços em pesquisas ambientais. Temos um setor no porto que cuida do setor ambiental. eu ouço muito falar na questão de evoluir e modernizar. O governo do estado, através do governador Moisés e sua equipe, ele vem modernizando e evoluindo muito em vários setores públicos. Então, vamos continuar modernizando e evoluindo o nosso porto público. Repito, nosso, nosso porto público. Obrigado pelo espaço, deputada. Obrigada, vereador Bruno. Vereador Renato Daladiada. Obrigado pela Daladiada. Está vendo? Boa tarde a todos. Estrou o teu lá com o meu ada. É, vai para um lado e para o outro. Boa tarde, deputada Ada De Luca. A todos, em nome do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Humberto Carlos dos Santos, cumprimento a todos os vereadores, a imprensa, todos os funcionários da Assembleia Legislativa, a todos os funcionários da SC Parque Porto de Mituba e população em geral que nos acompanha. Acho que já muito foi dito pelos meus colegas que me antecederam e eu estava ouvindo bastante a todos os depoimentos. e, assim, são várias razões pelas quais a gente já se colocou totalmente contra a desestatização, que é assim que quero chamar, que nada mais é que uma privatização, por várias razões e várias delas já foram nominadas pelos meus colegas que me antecederam, mas tem o acesso norte aqui do nosso município, que foi 14 milhões de reais e 5 milhões de iniciativa, foi um convênio com a SC Parque Porto, 2 milhões para o hospital, como foi mencionado, um caminhão para o corpo de bombeiros, convênios com a polícia militar, que já foram compradas várias viaturas e recordes em cima de recordes. Dia 26 de dezembro de 2012, a SC Parque assumiu o porto de Mituba. E era uma concessão privada da companhia Docas que tocou por 70 anos com total isenção. Não se tinha recolhimento pelo município de ISS. No primeiro ano, em 2012, para 2013, foi 5 milhões que o município arrecadou. Imagina quanta obra dá para fazer. E aí o amigo que falou ali ainda disse que o time que está ganhando não se mexe. Então, assim, as pessoas que defendem a desestatização, ou seja, a privatização, elas não falam por quê, elas dizem que vai melhorar. E é tão verdade que o meu amigo lá, funcionário da SC Parque, o Escobar, ele falou que é tão difícil provar que é melhor que tem que pagar 10 milhões para dizer que é melhor. Ora, ora, meu Deus, até o meu neto de 7 anos vê que não tem sentido uma coisa dessa. Não tem argumento para isso. Para que a gente vai fazer isso? Por quê? E mais, uma empresa estatal enxuta, que gasta 30% somente com folha, sabe? deputado Ada Deluca. Isso é raro nas estatais. Então, a gente, como vereador, que escuta a população, a gente tem a certeza absoluta e pode dizer com toda certeza que Imbituba não quer essa privatização. E que se o governador Moisés quer entregar, que ele entregue ao município, que o município o prefeito... Mais um minuto. Muito obrigado. Então, que o prefeito se colocou à disposição, é uma vontade aqui da população, já se falava em porto público, assim como é em Itajaí, ou município tocar. Então, está bem como está, se ficar como está para a gente, está bom para o município. E falo isso em nome do prefeito também, porque ele me autoriza a falar isso em nome da nossa bancada, o vereador Bruno Pacheco, o presidente da Câmara, Humberto dos Santos. Então, assim, não tem interesse, então, pode passar para o município que o município toca. Muito obrigado a todos. Obrigada, vereador Renato. Agora, com a palavra o vereador Bruno. Boa tarde, deputada. Em seu nome, cumprimento todas as autoridades, aqui presentes. Boa tarde a todos e todas, principalmente os portuários e portuárias aqui presentes. Primeiro, lamentar a ausência de representantes do governo federal, da Secretaria Nacional dos Portos. Infelizmente, o governo federal tem tomado essa posição de querer privatizar tudo o que se vê pela frente. E aqui em Bituba, a gente tem um exemplo de sucesso. O porto de Bituba vai bem, quebrando recordes, como já foi colocado. Precisamos, sim, melhorar a relação porto-cidade, mas acredito que esse modelo de gestão, esse modelo Landport, onde a infraestrutura é provida pelo Estado e o privado, o fornecimento da superestrutura e operações portuárias. O modelo de gestão mais utilizado do mundo. então, defendo a não estatização do porto de Bituba. Fui autor, um dos autores da moção que lá em março, em Bituba, a sociedade em Bituba foi pega de surpresa, onde jogaram uma bomba na cidade querendo desestatizar. Então, deixo aqui o parabéns para a comissão pelos trabalhos e peço aos deputados que escutem a sociedade, não só de Bituba, mas também de Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigada, deputado Bruno. Vereador, quem sabe, por que não? A vereadora Rafael Mello. Boa tarde, deputada. em seu nome, cumprimento todas as autoridades aqui presentes, a todos que estão participando dessa audiência, que é muito importante, está sendo realizado no nosso município, estamos coletando muitas informações. É o meu primeiro ano de mandato, não tenho muito conhecimento da área portuária, então, antes de realmente eu tomar minhas decisões, eu procuro ter conhecimento de causa. Tudo que está sendo debatido aqui, vocês podem ter certeza que eu estou escutando muito bem, mas estou sentindo falta, que eu acharia muito importante, eu queria escutar a opinião dos arrendatários portuários, que são, que têm contratos, investimentos, também a opinião deles seria, com certeza, enriqueceria muito esse debate, e eu, se tiver algum representante que possa fazer uso da palavra, eu agradeceria. Era isso, boa tarde a todos. Obrigada, deputado Rafael. Eu gostaria de saber, tem algum representante, como o vereador solicitou? Alguém quer fazer uso da palavra? Alguém mais? Ah, o presidente chegou, então, eu passo os trabalhos da mesa, da comissão, para o presidente de Valnei Weber. Muito bem, muito obrigado, deputada Ada, pela contribuição. Quero deixar registrado aqui o meu reconhecimento pela deputada, que estão logo dentro da comissão, a gente tem que fazer o despacho da relatoria, e muitas vezes alguém tem dificuldade de assumir esse processo. Então, deputada Ada, muito obrigado por a senhora prontamente aceitar quando da distribuição da relatoria, e a senhora tão logo abraçou isso com força, com vontade, para fazer com que nós construímos um documento voltado às informações que vocês vêm nos trazendo. Então, muito obrigado. Quero aqui agradecer a receptividade nesta casa, ao presidente Humberto, em nome dele e todos os nossos vereadores, também agradecer aqui os funcionários desta casa, aqui da Câmara Legislativa do município de Imbituba, o acolhimento que a gente sempre teve de forma muito respeitosa pelas pessoas desse município, tão logo pela oportunidade de imprensa que a gente tem em volta e meia aqui nesta cidade, e a gente é recebido aqui sempre com muito carinho. Da mesma forma, eu quero aqui, então, deixar o meu agradecimento ao povo imbitubense, à nossa região, à nossa casa, e quando eu digo isso, porque a gente é daqui, essa é a nossa região, essa é a nossa casa, essa é a nossa Amurel. E esse porto, o primeiro vereador aqui, que agora esqueceu o nome, é Elísio. Elísio, esse porto, ele não é só de Imbituba, ele é de Santa Catarina, mas ele é do nosso sul, e ele contribui para os colaboradores, para o comércio local, enfim, para todas as pessoas envolvidas, mas também para nós, que temos o nosso segmento de negócios, aqui no nosso vale, no vale do Braço Norte, Tubarão, enfim, o nosso sul do estado, esse equipamento, se ele é importante para a Imbituba e para o imbitubense, ele é muito importante para todos nós do sul do estado. Então, nós temos que defender isso com unhas e dentes. Porém, porém, temos, é lógico, que se tem a vontade do governo do estado de entregar antes da hora esse equipamento, a nossa preocupação de fazer com que, se porventura esse procedimento vier a acontecer, que ele aconteça de maneira segura, dando segurança aos investidores, aos colaboradores, aos operadores, a todos os funcionários, enfim, que nós não podemos ver isso dar errado. Então, é desta forma, quando eu falo lá no início, que nós precisamos, Peninha, de fazer com que esse equipamento, ele permaneça forte, com competitividade, para também não ele sumir, porque nós perdemos a competitividade. Isso nós não podemos. Então, quero dizer também de que já visitei os portos do estado inteiro, já estou visitando portos do país, para ver, para saber, através da nossa visão também, o que nós podemos contribuir a mais para o governo nas nossas informações que nós estamos colhendo. Então, eu estive conversando com lideranças do porto de Barcelona e tenho convidado já, numa oportunidade, no ano que vem, se preciso nós criar outra comissão ou restabelecer ela para continuar ouvindo, mas de buscar lideranças do mundo, inclusive, que são portos modelo que tem o mesmo, praticamente o mesmo tipo de gestão que nós temos aqui. Mas que eles possam vir e exemplificar também por que que lá funciona ou funciona melhor e são muito mais envolvidos. Eles são mais antigos, nós somos novos ainda. O nosso país só tem 500 e tantos anos. Que nós começamos uma história. Então, nós precisamos buscar exemplos daqueles mais experientes. Agora, não que se instale algo aqui de guela abaixo. Isso nós não podemos permitir. Então, desta forma, quero dizer que estamos aqui para fazer com que nós construímos um documento que venha de encontro com a nossa realidade, cada porto com a sua realidade. Então, quero aqui também agradecer a equipe técnica da Casa da Assembleia Legislativa que tem nos assessorado, nos acompanhado e aqui também por ter cedido esse espaço. Então, desta forma, a todos os envolvidos aqui, o meu grande abraço. o meu desejo junto da comissão de que todos tenham um santo e abençoado Natal, que Deus nos abençoe com paz, saúde e com menos incerteza. Que esse Natal a gente consiga realmente buscar a reflexão e fazer com que tenhamos aí, através do meu desejo, um ano de muitas realizações pela frente, que é o próximo ano que está por vir. Desta forma, então, deixo aqui meu grande abraço em nome de toda a nossa comissão e uma boa tarde a todos e muito, muito, muito obrigado. Obrigado.